Olá aventureiros e aventureiras, meu nome é Zakaloriv, estava lá algumas horas na cidade dos ciclopes e já tinha enfrentado centenas deles, mesmo assim digo a vocês que minha exploração nesse lugar estava longe de acabar, acompanhem comigo. Comecei a andar oeste, no corredor norte, e quanto mais andava, mais ciclopes apareciam em meu caminho, nunca imaginei que seriam tantos, até que cheguei no final do corredor, foi uma cena horrenda, quatro humanos sacrificados amarretadas pelos ciclopes, e pelo sangue vivo no chão, acredito que não faça muito tempo, será que são outros aventureiros? Mandados por Daniel? Eu devo tomar cuidado redobrado na continuação da exploração, as coisas parecem estar ficando mais perigosas por aqui, então comecei a encontrar ciclopes trabalhadores com mais frequência, eles eram fisicamente diferentes em relação aos demais indivíduos da sua raça, sendo que a característica mais marcante são seus quatro musculosos braços, certamente são mais fortes e resistentes que os ciclopes como os Eram uns Continuei, então cheguei a um grande salão com muitos ciclopes, eram três ciclopes e um trabalhador, consegui desviar dos arremessos do trabalhador, e fiquei no corredor diminuindo o espaço e enfrentando dois deles por vez, ficar cercado por eles deve ser muito perigoso, mais alguns minutos de batalha e estava descendo para o andar inferior, e em minha chegada, Um ciclope ferreiro começou a me atacar, fiquei impressionado com a força de seus ataques, tanto que não consegui conjurar minhas novas técnicas, mas por sorte, pelo peso do martelo de forja, ele ficava vulnerável a cada investida, assim eu o derrotei, eu já tinha ouvido falar relatos sobre eles, sendo cultuados pelos outros da sua raça como os mestres forjadores, Assim, como os humanos louvam os grandes artistas, continuei andando e em seguida, alguns trabalhadores tentaram me atacar, eles são criaturas horripilantes, sempre me lembro da Amber e seus relatos quando vejo eles, como será que ela está? Será que ainda continua em Huckgaard? Ah, eu acredito que não, quem sabe um dia encontre ela, e quanto mais andava, mais ciclopes eram derrotados, acredito que deixarei Daniel feliz Achei bem peculiar a estrutura do forte ciclope, com corredores apertados e grandes salas, sempre com algum adereço, braseiros, rochas ou coisas do tipo, naquele momento, acho que já tinha derrotado mais de 300 ciclopes, Então cheguei a um salão com pedras, onde tinham alguns trabalhadores e pareciam estar extraindo rochas ou tentando minerar algo valioso Não longe dali, seguindo ao norte, encontrei um salão com muitas pedras brilhantes, posicionadas entre azuladas e rosadas Lhe digo, que era algo muito bonito de se ver, enfrentei o ferreiro e seu ajudante, e então continuei explorando, até que cheguei a uma sala com um poço de lava no centro, e muitas pedras preciosas Será que são oferendas do ciclopes a Brog, seu criador? Pensando bem, não acredito, eles não parecem ser suficientemente inteligentes para isso Enfrentei mais um ferreiro e dois trabalhadores, e já estava começando a ficar muito cansado de tantas batalhas, e já tinha dificuldade para enfrentá-los Mas mesmo assim, continuei explorando, eu queria chegar ao fim desse forte, ao norte, encontrei alguns anões e ciclopes Isso realmente deixa claro a parceria entre os anões e ciclopes Será que o imperador Kusaki sabe algo sobre isso? Não longe, cheguei a um poço e vários trabalhadores tentaram me atacar, e se eles fossem um pouco mais inteligentes, eles certamente seriam muito perigosos, pois sua força é enorme Continuei andando, até que cheguei a uma sala com um braseiro vazio bem no centro Foi o primeiro que vi assim, tão limpo Será que existe algum motivo especial? E logo ao lado, uma sala com muitas bigornas Lá tinham dois ciclopes ferreiros e três ajudantes Minha sorte foi poder recuar ao corredor, a se enfrentá-los em menor número Certamente morreria se ficasse cercado por eles Depois de alguns minutos de intensa batalha, finalmente consegui derrotá-los e chegar a uma grande escadaria E parece que estou chegando a algo importante Então desci Mal consegui contar, mas acho que eram três trabalhadores e dois ferreiros Estavam logo ao lado da escada Tentei atacá-los, mas eram muitos Terei que parar minha exploração por aqui Assim, irei reportar a situação a Daniel Acredito que eles devam ter criado alguns equipamentos muito poderosos Quanto mais adentro, mais defesa encontrava Eles também pareciam mais fortes Não sei se era porque também estava cansado Então, voltei para Edron Para contar minha exploração a Daniel E, para minha surpresa, no caminho de volta Acabei encontrando o mendigo que Speculus comentou Claramente, ele não estava bem mentalmente Mas falarei mais dele e de Speculus no meu próximo diário Assim me dirigia a Daniel Reportei sobre as atividades de comércio e tudo o que estava acontecendo com o ciclopes E do grande número deles, principalmente nos andares inferiores Ele agradeceu o esforço e disse que no futuro Pretende lançar um grupo para verificar por completo o forte deles E ainda disse que gostaria da minha presença Eu fiquei à disposição E ele então disse que me enviaria uma carta assim que a expedição fosse lançada O que será que Zaclorif vai encontrar com Speculus? Será o mar da luz? Não perca o próximo episódio das aventuras de Zaclorif Agora temos o grupo de membros no canal Na descrição deixarei um link para o grupo de membros Entre e confira os planos E ajude muito essa aventura a continuar Fortaleça com o like, compartilhe e se inscreva Cada like, cada inscrito faz toda a diferença Muito obrigado e até a próxima Até a próxima Tchau 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 Tchau